Olá minha gente! Bom, eu me chamo Keila Leão, estou em plena viagem, mas não podia deixar de fazer os vídeos, porque senão não tem vídeo todos os dias 6 da manhã. Então para que eu consiga fazer esses vídeos, vai ter dica, eu vou estar gravando, viajando, vou estar gravando em casa, em qualquer lugar. O que eu não posso é deixar vocês em vídeo. E hoje eu estou falando sobre o que é ser um homem honrado. Você que é homem que está do outro lado, você que é mulher que tem homens em sua casa e gostaria de ter um homem honrado, compartilha, divulga geral. Vamos levar conhecimento para essa galera. Mas afinal de contas, o que é ser um homem honrado? Gente, ser honrado tem um monte de atitudes, mas hoje eu quero frisar uma frase que eu gostei muito, que eu encontrei no Instagram, que eu sigo, chamado Sujeito Homem. E essa frase é o seguinte, levantar cedo todos os dias e correr atrás do sustento para sua família é a rotina de todo homem honrado. E toda mulher quer buscar um homem que possa cuidar da família e cuidar dela. As mulheres abominam homens preguiçosos, homens escorões que querem escorar nela. Tem muito homem que, engraçado, aqui no interior de Pernambuco eu conheci uma história que era até engraçada. Diz que tem muito homem que procurava se casar com professora. Porque ele ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, mas não queria saber trabalhar fora. E as professoras mantendo o lar. Então isso acontece muito no interior ali da região de Petrolina. É curioso, eu morria de rir das mulheres desabafando nas reuniões entre as professoras, que o marido não queria saber de nada, era um tremendo preguiçoso. Então é muito honrado quando o homem batalha, corre atrás, mesmo que não consiga, que esteja desempregado, mas sai todo dia, tá lutando, tá buscando, tá tentando, tá vendendo gelatino, tá vendendo cocada, tá vendendo água mineral na rua, mas não tá parado, depressivo, olhando pra futebol, ou coçando lá, né, coçando o saco e olhando pro céu, na caixa do nada, tomando cerveja e entrando em depressão. Então não, o homem de honra é aquele que luta, aquele que corre atrás, aquele que mostra, que cuida de você, que tá buscando. Porque gente, toda pessoa passa por fracasso. Eu gostaria de conhecer uma só pessoa que não passou por fracasso, não teve dificuldade, tudo bem, existe pessoas, né, que nascem no berço de ouro e tudo é mais fácil, mas mais fácil financeiramente. Nem sempre porque nasceu no berço de ouro quer dizer que tem uma vida feliz, que tem uma vida satisfeita, que tem uma vida de qualidade. O que eu tô dizendo é que todas as pessoas, independente da classe social, já passou por fracasso na vida. Mas o importante é você não parar por aí, não deixar a peteca cair, correr atrás, lutar, buscar o que é seu. Ser um homem de honra é ser um homem que não deixa o seu espírito abalar. Tem momentos de abalo, mas logo se levanta. Porque você sabe que você nasceu pra ter sucesso, você não nasceu pra ficar no chão, Você nasceu pros lugares altos, pra chegar próximo do teu pai celestial, que é aquele que provê a sua vida, que é aquele que cuida de você. Então não deixa o seu espírito abater. Continue lutando, continue buscando e cuide da sua família. Beijo aqui da professora, espero que essa palavra tenha levado paz pra você e te inspirado a não parar de correr atrás, de lutar, de buscar cada vez mais a sua vida.